Música Olá, bem-vindos a mais um Cozinhando com Nami Hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma deliciosa bala de gengibre Anotem aí os ingredientes Vocês vão precisar de meio quilo de açúcar refinado Duas colheres de sopa de gengibre ralado Meio copo americano de suco de limão Então eu vou colocar aqui na minha panela o açúcar O gengibre E o suco de limão Mexe bem até misturar todos os ingredientes Agora eu vou levar essa mistura ao fogo Vou deixar aqui em fogo médio, não pode mais mexer nesse momento Vai ficar aqui mais ou menos de 10 a 15 minutos Até ele ficar no ponto de bala Assim que ele estiver chegando no ponto Eu volto aqui para vocês para mostrar como que é o ponto certinho Enquanto a nossa bala está lá no fogo Eu vou untar a nossa mesa com margarina Então vamos lá no fogo Nossa bala já chegou no ponto, eu vou mostrar pra vocês A minha ficou aqui por 10 minutos Então eu venho com uma colher Tenho um bol com um pouquinho de água em temperatura ambiente Jogo aqui dentro Venho com as pontas dos dedos e tiro A minha balinha Formou essa bolinha, já está no ponto certinho Viram? Agora eu vou desligar o meu fogo e já volto com vocês Aqui na minha mesa untada, eu vou jogar um pouquinho da calda sobre a mesa É muito gostosa essa bala Agora na época do frio, tá tosse, é muito boa Vou deixar ela esfriar um pouquinho, até uma temperatura suportável as mãos Prontinho, agora eu vou pegar aqui a nossa bala Vou fazer um cordão A espessura, o tamanho da bala fica do gosto de vocês Agora com uma tesoura ou com uma fata, eu vou cortar as balinhas Olha que linda, pessoal Já cortei todas as balas Agora eu vou colocar aqui nessa forma E vou deixá-las descansarem por meia hora Agora eu vou embalar as nossas balas de gengibre Aqui eu tenho uns saquinhos de celofane Então agora eu vou vir com a balinha de gengibre Vou colocar aqui no plástico Vou dobrar E dou um nozinho Viram? Vou fazer mais uma É bem facinho de fazer Olha isso, pessoal Que lindo que fica Nani, eu não tenho esses saquinhos igual o seu Como que eu faço? Quem não tiver, eu cortei também pedacinhos de papel manteiga Fiz esse quadradinho E dá certo do mesmo jeito Vou mostrar aqui pra vocês Venho com a bala e faço o mesmo processo E dou a torcidinha Prontinho Mais um Já embalei todas as balas Vou mostrar aqui pra vocês de pertinho Olha isso, pessoal Que delícia Façam essa bala de gengibre Que vocês vão adorar Agora nessa época do frio O pessoal tá com muita tosse Dor de garganta Ela é muito boa E muito saborosa Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Compartilhem com os amigos Pra ajudar na divulgação do canal Se inscrevam se vocês ainda não forem inscritos E deixem o seu joinha Até o próximo vídeo Beijos E eu vou ficar aqui Essa bala é muito gostosa Tchau 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 Tchau